Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu estou aqui hoje na região do Caparaó, no lugar chamado Pedra Roxa, e olha a cachoeira. É o poço aqui na propriedade do Bernardo, e olha que bonito, o pessoal está ali, olha a pedra, Maria lá, a esposa do meu irmão tomando banho, meu irmão já está aqui tentando mergulhar, ver uns peixinhos também, e a cachoeira lá atrás. Uma das coisas que eu não gosto muito de mergulhar em cachoeira é a temperatura da água. Eu já estou aqui há 5 minutos para poder entrar, mas olha só a cachoeira, não tem como não entrar, mas uma das coisas que não combina comigo definitivamente é a água fria. Mas mesmo assim eu vou tentar, o pessoal está rindo de mim ali em cima. Vamos lá! E aí 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 mesmo que ela embaça um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, pra vocês verem como desembaçar a máscara. Eu vou dar uma assopada aqui dentro pra dar uma embaçada. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra desembaçar. Viu, pessoal? É desse jeito que eu desembaço essa máscara. É muito fácil, é só você ir com muita tranquilidade. E é isso, mergulho, é sempre isso, ir com muita tranquilidade, nunca perder a calma, sempre guardar um pouquinho de ar. E a intenção dessa máscara aqui embaçada é só fazer essa tecnicazinha, né? Porque a água entra e sai por essa válvula aqui de qualquer forma. Você dá uma assopradazinha que ela sai por essa válvula, beleza? Espero que tenha ajudado aí a galera que tá mergulhando com ela. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!